O que é o Atlântico? 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 Dembrou um gol! Gol! Gol do Atlântico! Cauê! Caçula autorizado, bate o pé direito, bateu! Gol! Gol do Atlântico! Se ele não fosse jogador, ele seria assistente do Ratinho, né? Um programa de TV, ficaria mais atípico. Rapaz! Desce o chute pro gol! Ninguinho! Gol! Gol do Atlântico! Tá roubar essa bola e ficar com a bola pra tentar organizar suas ações ofensivas, pra tentar ir aos poucos diminuindo esse marcador. Olha o chute cruzado! Gol! Gol do Atlântico! Richard! A bola sobrando na ponta direita pra você de novo no replay. O Léo não, o Léo passou agora na bola. E gol, o Everton tá aberto. Bola pra ele, Everton, bateu pro gol! Gol! Gol do Minas! E o Willian, autorizado! O Willian passou, Grilo, ajeitou, bateu, cruzado! Gol! 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 Gol do Atlântico! William! Pra você de novo no replay!